Música Desde que você surgiu A minha vida mudou Tudo tão imprevisível Já nem sei bem pra onde vou Mas com uma formiguinha Chegarei onde me chamar Seguindo seus rastros Eu vou te encontrar Tudo era tão igual Nem riso, nem dor Tudo era tão normal Sem risco, sem cor Até que alguém chegue em nossa esfera E isso faz toda a diferença Mente acesa, noite e dia Teus sinais são meu guia Eu só quero te encontrar Eu vou te encontrar Eu só quero te encontrar Eu só quero te encontrar Música Mas como uma formiguinha Chegarei onde me chamar Seguindo seus rastros Seguindo seus rastros Eu vou te encontrar Tudo era tão igual Nem riso, nem riso, nem dor Tudo era tão normal Sem risco, sem risco, sem cor Até que alguém chegue em nossa esfera Isso faz toda a diferença E isso faz toda a diferença Mente acesa, noite e dia Teus sinais são meu guia Eu só quero te encontrar Eu vou te encontrar Eu só quero te encontrar Eu só quero te encontrar Te encontrar Te encontrar Te encontrar Te encontrar Te encontrar Te encontrar